Se você voltar pra ela Melhor fazer valer a pena É bem melhor se conhecer Nas coisas do amor convém pagar pra ver E fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu posso não saber de tudo Melhor às vezes nem saber Mas uma coisa eu sei ninguém vai te dizer Amigo, amar alguém a fundo É coisa séria de querer Cuide de quem te quer e cuide de você E fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem E fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem E fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem E fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem E fica, fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem E fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem